Fala galera, eu espero que vocês estejam todos bem. O meu nome é Matheus e esse é mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje você vai aprender um pouco sobre IoT, Internet of Things ou Internet das Coisas. E esse é um conceito que tem ganhado bastante espaço na mídia hoje em dia. Tá bom, mas o que é o IoT? E antes que possamos começar a notar a importância do IoT dentro das nossas vidas, primeiro é necessário entender as diferenças entre a internet e a World Wide Web. Ou apenas web. A internet é uma camada ou uma rede física composta por suítes, roteadores e até outros equipamentos. E a sua função primária é apenas transportar dados de um ponto até outro de forma rápida, confiável e segura. Por outro lado, a web é uma camada de aplicativos que opera sobre a internet. E a sua função é oferecer uma interface que transforme as informações que fluem pela internet em algo que seja utilizável para você, usuário. E ao contrário da internet, a web tem uma alta evolução. E a web passou por várias etapas evolucionárias distintas. A primeira fase da web foi uma fase de pesquisa. E nessa época ela era até chamada de ARPANET. Foi durante esse período que a web era unicamente exclusiva para fins acadêmicos e fins de pesquisa. Já na segunda fase, a web foi chamada de PANFLETOWER, que foi caracterizada pela corrida de ouro dos nomes de domínio. E foi nessa época que se concentrou a necessidade das empresas compartilharem informações na internet, para que as pessoas agora pudessem começar a conhecer os seus produtos e os seus serviços. Já a terceira evolução, ela mudou a web de um patamar de dados estáticos para informações transicionais, na quais aqueles produtos e serviços agora podem ser comprados e vendidos pela internet. E também foi nessa época que empresas como o eBay e a Amazon se explodiram dentro desse cenário de tanto crescimento. E também foi nessa época que a gente conheceu aquela bolha chamada bolhadas.com. Já a quarta etapa é a etapa que estamos agora, onde a web é social ou de experiência, na qual empresas como Facebook, Twitter e Groupon se tornaram famosas e rentáveis ao permitir que pessoas se comuniquem, conectem e compartilhem informações como texto, fotos e vídeos sobre si mesmos ou até de seus familiares e amigos. Em contrapartida, a internet também está no caminho do desenvolvimento e do aprimoramento. Só que ela não mudou muito. Ela faz essencialmente a mesma coisa que ela foi projetada para fazer durante os anos da ARPANET. E é nesse contexto que o IoT se torna imensamente mais importante, pois é a primeira evolução real da internet. O IoT é um salto que levará a aplicações revolucionárias com potencial para melhorar consideralmente a forma como as pessoas vivem, aprendem, trabalham e se divertem. A IoT, então, já transformou a internet também em algo sensorial, como as medições de temperatura, pressão, vibração, iluminação e até o seu estresse. Tá, mas para que serve o IoT? O IoT, primeiramente, foi o momento exato que foram conectados na internet mais objetos do que pessoas. Quando cruzamos o limite de conectar mais dispositivos do que pessoas na internet, uma grande janela de oportunidades foi aberta para a criação de aplicativos dentro da área de automação, sensores e comunicação entre máquinas. Na verdade, as possibilidades são infinitas. E os seguintes exemplos destacam algumas maneiras de como o IoT pode mudar a vida das pessoas, só que para melhor. E um relatório especial da Economist, descreve como vacas serão monitoradas, na qual uma empresa holandesa irá instalar sensores dentro das orelhas dos gados e isso vai permitir que fazendeiros monitorem a saúde das vacas e acompanhem os seus movimentos, garantindo assim um suprimento maior e uma carne mais saudável para o nosso consumo. Outro exemplo seria que você tem uma casa inteligente e imagine que você está saindo do trabalho, vamos dizer assim. A sua casa vai identificar que você está saindo do trabalho e indo para a sua residência e ela vai preparar um ambiente para você para que quando você chega ele esteja o mais confortável possível. Então ele pode ajustar a temperatura do ambiente da forma como você gosta, abrir ou fechar uma janela do jeito que você queira, tocar uma música relaxante depois de um dia exaustivo de serviço e até a sua geladeira pode mandar mensagem para o supermercado que acabou a sua cerveja. E o que eu quero passar aqui para você na verdade não é uma previsão do que vai acontecer. Isso nem eu e nem você jamais poderemos prever, já que a quantidade de possibilidades e oportunidades que podem ser feitas com essa nova arquitetura elas são infinitas. Então esse novo jeito de transferir dados é basicamente impossível de prever o que vai vir, mas o que a gente pode afirmar é que inovações serão feitas e elas estão por vir logo logo. Então é importante que você considere que o IoT ele represente a próxima evolução da internet, dando um grande salto na capacidade nossa de coletar, analisar e distribuir dados que nós podemos transformar em informações, conhecimentos e até por fim a sabedoria. E é nesse contexto que o IoT se torna bem mais importante, já que há projetos de IoT em desenvolvimento prometendo fechar a vacuna entre pobres e ricos, melhorar a distribuição dos recursos do mundo para aqueles que mais precisam e nos ajudar a entender melhor como que o planeta funciona, para que possamos ser mais proativos e menos reativos. Mesmo assim, existe uma variedade de barreiras que ameaçam diminuir o desenvolvimento do IoT, incluindo por exemplo a transição do IPv6, um conjunto de padrões e normas técnicas, desenvolver fontes de energia para esses milhões ou bilhões de dispositivos que estão por vir. No entanto, à medida que empresas, governos, organizações de normas técnicas e instituições acadêmicas se unem trabalhando juntos para solucionar esses desafios, o IoT continuará a se progredir. Portanto, o objetivo desse vídeo é ensinar a você sobre termos simples para possibilitar o entendimento do IoT e do seu potencial para mudar tudo o que a gente conhece hoje. Tá, mas da onde surgiu esse conceito de IoT? Bom, assim como as mais diversas tecnologias, o IoT remete aos laboratórios do MIT dentro de um centro de pesquisa chamado Auto-ID Center, quando estavam pesquisando uma tecnologia chamada RFID. O Auto-ID Center, ele era uma série de laboratórios que consistiam em sete universidades de pesquisa em quatro continentes diferentes, e essas instituições foram então escolhidas pelo Auto-ID Center para projetar essa arquitetura de IoT. E antes de falarmos sobre o estado atual da Internet das Coisas, é importante concordar dentro de uma definição. De acordo com a Cisco Internet Business Solution Group, ou Cisco IBSG, o IoT nasceu no momento exato em que foram conectados na Internet mais coisas ou objetos do que pessoas. Em 2003, para você ter ideia, havia aproximadamente 6,3 bilhões de pessoas no planeta Terra e apenas 500 milhões de dispositivos. E se a gente dividir o número de dispositivos pelo número de pessoas vivendo no planeta Terra, a gente tinha um número menor que 0,08 dispositivos por pessoa. E se a gente seguir nessa definição da Cisco IBSG, o IoT, então, ele não existia em 2003, pois o número de dispositivos conectados na Internet era relativamente pequeno. Porém, com o crescimento explosivo de smartphones e tablets, o número de dispositivos conectados na Internet chegou a 12,5 bilhões em 2010, enquanto o número de pessoas naquele mesmo ano vivendo no planeta Terra era em torno de 6,8 bilhões. Então, se a gente fizer aquela conta novamente, pelo número de dispositivos em razão do número de pessoas, a gente chegou pela primeira vez na história a um número superior a 1, mais ou menos em torno de 1,8 bilhões. E se a gente refinar um pouco mais esses dados, de acordo com a Cisco IBSG, o IoT, então, nasceu nos anos entre 2008 e 2009. E se a gente olhar um pouco mais para o futuro, o Cisco IBSG estimava nessa pesquisa que foi feita lá em 2011, que haveria, então, 25 bilhões de dispositivos conectados na Internet até 2015 e 50 bilhões até 2020. É importante observar que essas estimativas, elas não consideravam os avanços rápidos da tecnologia da Internet ou dos dispositivos, e os números apresentados aqui eram com base no que eles conheciam lá em 2011. Então, eu quero apresentar para vocês algumas informações mais atuais que eu retirei do IoT Analytics, que de acordo com a pesquisa deles, em 2018 foi estimado que tínhamos cerca de 17 bilhões de dispositivos conectados na Internet, e 7 bilhões desses 17 eram apenas de Internet das Coisas. O gráfico, ele mostra isso claramente. Em 2018, a gente tinha cerca de 17 bilhões de dispositivos e 7 bilhões de dispositivos de Internet das Coisas, conforme mostra essa legenda aqui no canto da figura. E você pode ver que esses números são bastante significantes, se a gente considerar que a Internet das Coisas nasceu há um pouco mais de 10 anos atrás. Além disso, o crescimento da conexão global, ele também é impulsionado principalmente pelos dispositivos de IoT, tanto do lado do consumidor, como as Smart Homes, quanto do lado corporativos, como máquinas conectadas. E espera-se então que o número de dispositivos de IoT ativos cresça para 10 bilhões em 2020 e 22 bilhões em 2025, de acordo com essa pesquisa que o IoT Analytics fez. A pesquisa demonstra também, em forma de gráfico, algumas tecnologias ativas de IoT e o seu crescimento ao longo do tempo. Como você pode ver aqui, existem diversas tecnologias que talvez você nunca tenha ouvido falar até hoje, como a WLAN, a M2M, a LPWAN, e é justamente por isso que eu vou gravar aqui no canal uma série de vídeos explicando algumas dessas tecnologias que a gente tem disponível no mercado para você entender um pouco melhor essa nova fase da Internet que a gente está vivendo. E quais são as próximas etapas para o IoT? O IoT está em uma etapa na qual redes diferentes e vários sensores devem ser unidos em um conjunto de normas técnicas. E esse esforço exigirá que empresas, governos, instituições de normas técnicas e instituições acadêmicas trabalhem juntos dentro desse objetivo. Além disso, o IoT deve ser aceito pela população em geral. Os provedores de serviços e algumas outras empresas devem disponibilizar aplicativos que ofereçam um valor tangível para a vida das pessoas. O IoT não deve representar um avanço da tecnologia por causa da tecnologia. Ele deve em si demonstrar valores em termos humanos para as pessoas. E por fim, o IoT representa a próxima evolução da Internet. A gente tem que considerar que nós, seres humanos, avançamos e evoluímos, transformando dados em informações, conhecimento até a sabedoria. E o IoT tem o potencial para mudar o mundo que a gente vive, só que para melhor. E a velocidade desse processo, ele só depende de nós.